Pessoal, satisfação enorme de estar aqui para falar sobre o nosso programa de pós-graduação e genética melhoramento. Inicialmente, eu começaria a falar sobre esse programa, onde eu tive a oportunidade de participar com aluno, professor orientador e também como coordenador. A pós-graduação de genética melhoramento, ela foi responsável pela minha formação e pelo meu entusiasmo e interesse por essa área tão importante. É verdade, como todo produto, como também dos produtores, agricultores e todos os indivíduos que se envolvem nessa cadeia. São e material para cultivo. Então, sou muito grato por todos os professores, formação, formação, onde nesse aspecto o grupo de docentes a área de bibliotecologia teve um papel fundamental. Professor Tumil, professor Tumilus Vieira, professor Casano e tantos outros. Também importante a formação a época do professor Laerde, já aposentado, professor Tibor, professor Condé, também aposentado, professor Adair. E hoje, levado à frente o que todos conhecemos. Também muito a minha formação na área de genética, em especial o departamento, professor Zé Carlos Silva, Moraes Barbosa e professor Saraiva, professores aposentados, que contribuíram muito para a formação de todos os docentes e todos os discentes que aqui passaram. Falar do sucesso do nosso programa de melhoramento significa falar do empenho que eu tenho professores que criaram, que solidificaram e que apontaram o caminho. Então, a satisfação devo isso a todos, devo eu sempre falar que essa universidade é uma exceção em tudo que se faz. E a gente que passa aqui, a gente recebe essa marca profunda. Fazer parte dessa história é um privilégio de poucos. E eu agradeço por fazer parte disso. de participação do programa com uma contribuição como dissente. Fiz minha tese em que grande parte dos artigos publicados ou quase que a totalidade deu ao programa de melhoramento genético melhoramento. Programa de pausação de genético de melhoramento. E também devo em termos de em termos da minha conduta como professor. que foi possível consolidar ou dar continuidade a genética melhoramento proporcionou isso e com isso nós seguimos. Uma contribuição além de todas essas como docente me lembro na época da coordenação apenas para contar um pouquinho da história eu fui muito feliz nessa época porque eu me assisti eu sucedi o professor Múcio e o professor Múcio é uma pessoa para ser lembrada lembrada mesmo e eu e ele deixamos aqui essa estrutura de coordenação mais centralizada no rodízio rodízio de coordenação e o rodízio também de secretaria e isso de fato não era uma boa estratégia pois muito se perdia com esse deslocamento então foi na minha gestão e foi estabelecido essa coordenação centralizada eu acho que é um ponto de referência onde nós estudantes docentes temos todo apoio em termos de perspectiva eu vou pedir que o nosso programa é um programa que tem nitidamente a sua missão estabelecida a gente aqui prima por isso a nossa base é o conhecimento teórico aqui existe uma série de disciplinas sem modismo sem privilégio se desejar vai encontrar um conhecimento amplo na área de setor genético na área de genética na área de genética animal na área molecular genética de populações na área de biometria na área de genética computativa na área de vermelho então nós temos essa base um grupo estatístico também bastante consolidado isso faz com que tenha uma expectativa de que esse nosso programa de pós-vação certamente ele tem um futuro promissor como é como foi o seu passado como é o seu presente acho que a tendência vai ser continuará ainda ser a globalização precisamos inserir o profissional em um mercado uma fatia importante para o melhorista trabalhar na empresa e dentro do trabalho da empresa a globalização possa ser o outro fundamental do melhorista que além de agregar todo esse crescimento teórico ampla do que se acontece no mundo essa proximidade com a empresa a gente vai ter que investir parceria conversar mais isso é importante e algo que nós fazemos e que as vezes não capitalizamos muito eu acredito que em termos de futuro a gente precisa estar mais atento ao mundo a nossa sociedade que nós também fazemos que fazemos bem feito do produto tecnológico não é questão só do conhecimento e crescer hoje em dia o nosso programa de melhoramento desenvolve e continuar o nosso caminho do jeito que é feita por pesquisadores com a nossa um grupo empenhado e comprometido para o futuro com as novas tecnologias marcerias com a integração com a sociedade a gente certamente prevê o nosso futuro continuar sendo como tem sido a nossa trajetória uma trajetória de sucesso e boa comemorações para todos nós um abraço